Desde o tempinho da escola, essa novinha é safada Mete uma marra de quieta, mas dentro da base só dá rebolada Ai que garota essa peca, senta na pique e não para Não pode ver os amigos da firma de bico que joga na cara Desde o tempinho da escola, essa novinha é safada Mete uma marra de quieta, mas dentro da base só dá rebolada Ai que garota essa peca, senta na pique e não para Não pode ver os amigos da firma de bico que joga na cara E aí a Anny Massimo, eu sou mais uma né putão Ela senta, 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 senta e não fala Ela senta, senta, senta e dá uma rebola Então repô, então repô, então repô, então repô Tente dar uma rebola, então repô, então repô Ela senta, 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 senta e não fala Ela senta, senta, senta e dá uma rebola Desde o tempinho da escola E aí